Wazzah! Como é que vai isso pessoal? Aqui é Heartbreaker e vem com mais um episódio de Pokémon Light Platinum. Como eu prometi, num texto que meti no início do vídeo anterior, eu tive certos problemas com a parte, supostamente o que seria a parte 6 e 7 do meu vídeo. E devido a isso, decidi que neste episódio, antes de lutar contra a líder de ginásio, vou aproveitar e vou explicar o que é que eu fiz para conseguir chegar até lá. Para começar eu cheguei aqui e tinha aqui 2 Snorlax. Eu cheguei aqui e tinha uma mulherzinha aqui nesta zona, que falou comigo e disse para eu ir comprar mel para a cidade anterior. E foi exatamente o que eu fui fazer. Uma pessoa passa por aqui. Precisamos de usar o Cut. E há uma zona na cidade, que eu agora como não tenho o Cut não vou lá. Mas é uma zona em que tem várias Cobas. Uma espécie, parece uma Quinta, onde tem Cobas e com meias de mel. E onde tem lá uma mulherzinha de lado e que a gente compra o mel a ela. E a seguir vem mel, dá um mel ao Snorlax. O Snorlax acorda, a gente combate, faz o que quiser com ele. E esse aqui já podemos passar. Tem 2, por isso uma pessoa pode escolher derrotar um e apanhar o outro, que foi o meu caso. Aqui em baixo tem um Ita, mas acho que sou eu, se não tenho ele. Depois aqui para cima, nada de diferente. Tem uns Fampis. No episódio anterior, eu tive um Zorwa. Consegui... Numa torre, ou como é que é o nome daquilo. Enquanto, no segundo encontro que nós tivemos com a Team Steam. Eu encontrei um Zorwa e Kaseyo. E vamos ver... Já o evolui. Ele já está em Zorwa, nível 35. E tem o rugido do Mewtwo. Só pode ser forte por causa disso. Tem ataques novos, mas ele não pode ter Dark Pulse e nada disso. Porque neste jogo não permite. Mas não faz mal, é boa mesmo. E bem, cheguei aqui. Nada para fazer e caminho para aqui. Vamos sempre para aqui. Derrota-se estes gajos todos, passa-se por aqui. Aquestas ervas têm praticamente Crowdon. Têm Psydex e Crowdon. Exato. Tem Crowdon. E Psydex. A dar com um pau. Acho que só tem estes Pokémon aqui nesta zona. Dito mesmo o Lamacento. Ah, os Zorwak têm Intimidate. Não sei como é que isso é possível. Mas é boa mesmo. Bem, combate-se isto tudo. Vem-se por aqui a frente. Não tenho nada a saber. Eu perdi mais tempo a combater contra as pessoas do que propriamente a fazer algo de jeito. E cheguei aqui e pronto. Foi só isto. Nada de especial. E agora sim, vamos à Lider de Ginásio. Só fazer um pequeno save. Lider. Acho que a Lider é a Esmeralda. Por isso toda a gente fala nisso. Aqui no jogo toda a gente fala. Vamos lá ver. Será que ela vai combater contra mim antes de fazer isso? Ah, talvez não. Lá vai o Ash e o Red-se embora. Tem aqui um gajo ao lado. Fighting Pokémon. São lutadores? Não, são Derva. São Derva. O que é que estavam dizendo fighting? Isso é para confundir. O que é que nem é? 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 Vamos ter o Typhlusion e no Blaziken. Porque neste caso o Typhlusion está a usar o Amlet Coin. Que me vai fazer ganhar um dinheirinho extra no fim do combate. Espero que o family funcione. Eu como vou a Sand Attack eu vou trocá-lo no próximo turno. Pronto. Calavaça. Eu não o quero. Que ele esteja sempre a falhar. E agora aproveito. E vamos trocar. Não vou usar nada do Blaziken. É o Blaziken agora que vai... Tomar aqui um bocadinho a rede da situação. Mas vou a seguir voltar a trocar para o Typhlusion. O Blaze Cake. Mas o Blaze Cake tem minhas possibilidades de falhar. E eu sinceramente não quero que ele me falhe. Por isso vou usar o Typhlusion aqui. Mas a bem dizer vou usar um pouco um, um pouco outro. Para não ficarem um muito mais forte que o outro. Por incrível que pareça. Eu escolhi o... No início o Squirtle para me ajudar. E eu ainda não usei nada... Que fosse relevante. Mas eu sei que vai haver aqui um Ginásio de Rocha. E é ele que ele vai ser usado. Por isso tudo a seu tempo. Como se costuma dizer. Pena que eu não posso usar nenhum ataque de gelo ainda. Ops. Esqueci um bocadinho de usar o lá cá frente. Desde que eu não use um Keckneya. Dá para eu usar Fine Attack ou Pursuit. Não. Já não é do Pursuit. Mas dá para usar Night Shade, alguma coisa. Shroomish. Estes Shroomish não é... Não gosto. Não gosto de Shroomish. Estou muito a ter com os Stun Spores. Mas eu vou-lhe agora trocar aqui o esquema todo. O Taunt vai incluir com que ele me dê... Qualquer tipo de ataque de Stun Spores. E de género. E agora vou poder usar Fine Attack na cara. Aquele Taunt é muito bom. Gostou-me contra este tipo de Pokémon. Excelente. E agora num golpe. Zorwak é uma besta. E eu meti este Zorwak mais de suporte que outra coisa. Eu simplesmente amo Zorwak. Eu adoro este Pokémon. E como ele não pode ter Dark Pulse nem nada. Eu vou-lhe dar Flamethrower. Se me puder. Porque eu sei que ele pode ter. Vou-lhe dar Flamethrower. E de seguida. Acho que vou deixar-lhe tocar com o Fine Attack. Que é um ataque Dark. E vou-lhe dar o Flamethrower. E acho que vou deixar-lhe com o Fine Attack. Flamethrower. Torment. E o Taunt. Torment. Eu não sei bem o que é que faz. Sei que faz uma coisa muito boa. O Taunt permite que o oponente não possa usar ataques tipo. Hipnose e bocaria. Só pode usar ataques de trindanos. E isso dá um jeitão. Do Caneco. Especialmente contra Pokémons de erva. Ou seja lá do que for. Ou Psíquicos. Nada melhor do que isto. Porque eles assim não podem usar-se tanto de suporte. E isto simplesmente mata qualquer Pokémon que seja de ervas. Que tenha assim uma habilidade assim do género. E este Pokémon é excelente para este tipo. Só pode usar Struggle porque ele não pode usar mais nada. Vai-me dar um glupinho e vai perder o resto da vida. Porque este Pokémon aqui provavelmente só tinha ataques de suporte. Apá Zorwack. Se eu tivesse o Flamethrower. Se eu tivesse guardado o Flamethrower. Ah. Ah. O que está? Aham. O que é isto? Ah. Tipo puzzle. Fiche. Uma amada de todo. Vamos fazer assim. Assim. Ok. Para aqui. Mais outra... Vamos lá! Minha gaja! Vamos lá! Tens um cabelo engraçado! O Brodball... O Brodball... Eu não sei o que sei, mas o Brodball não é tão... Defensivo... Vou experimentar o Nightshade. Se é que o Nightshade Não é melhor que o Shadow Ball Provavelmente eu vou lhe dar a Shadow Ball E se calhar vou lhe dar Shadow Ball e Flamethrower, Taunt e Torment Talvez... Alguns ataques de AK aqui não fazem assim grande coisa Estou estranhando que o Find Attack nunca falha É essa parte boa Eu também não me quero tirar, mas é um ataque físico Vou usar o AK aqui porque eu estou a ver a meio físico, meio especial Eu queria usar o Pikachu Mas... Não, eu vou usar o Pikachu de Fusion Como verem, os meus Pokémon estão muito bem treinados Muito fortes E isto ajuda bastante A passar isto tudo Mesmo os Pokémon estão muito poderosos E devido a isso consigo passar isto facilmente Rapidamente O que, sinceramente, console Ah... Gloom Este Pokémon é um pouco o Taunt Engraçado Eu quando era pequenino não gostava muito de usar assim Em ataques de suporte Eu queria só usar ataques de ataque De facto, eu só tinha até Hyper Beams em Gatorade Porque nos episódios parecia Eles a usarem os Hyper Beams Hyper Beams e Hydro Pump E eu não percebo, como raios, a sério Não percebo Como é que nos episódios Metem-me com Hydro Pump E Hyper Beams e precarias E depois, no jogo É completamente o contrário E eles não podem ter nada disso Não faz sentido Isso confunde uma criança Confundiu-me durante muito tempo Eu não sabia o que é que tinha que fazer Vem dizer E... mas bem Eu achava que era muito bom treinador Quando era pequenino E só depois de crescer Era que vi que faltava muito Para aprender Ahhhh Deve ter usado o Taunt Pronto, acontece Epá, eu vou aumentar aqui um bocadinho A velocidade disto Porque eu quero ver se ele vai acordar cedo Se não vai Ok Eu vou trocar Porque ele não vai acordar Ele vai usar o Razor Leaf Por isso eu vou usar o Blaze again Espero que ele vá usar o Razor Leaf Exato Não vai fazer grandes danos Pois não Vai dar só uns danos Nada Agora Zupec E ele a estante Não precisa de muito A Zorov agora é um bocadinho Tranquilo Não serve nada Qualquer maneira vou deixar isto estar aqui Um voador Um voador num ginásio Ok Isto deve ser patrolar as pessoas Às tantas Bem que isto é um bom sítio para treinar o meu Pidgeotto Para ter o Pidgeotto Mas eu sei que daqui para a frente vai haver pokémons muito bons E eu quero ter um pokémon voador Então eu quero conseguir ter pokémons da geração 4 Quero ter o Tortera Vai ser o meu pokémon de planta Apesar que eu prefiro o Infernape ou o Empoleon Mas eu já tenho um pokémon de água bastante Por falar em Tortera Olha quem me aparece Eu não vou usar o Zorov aqui Eu não vou precisar de usar o Zorov O Typhelusion Não sequer vou gravar não há necessidade Eu vou passar isto com uma perna às costas Tenho um blazer can e um Typhelusion Isto é canja Estás de costas? Ai vizou Muito fraca Tem um meipote Flamuel na cara E cabum Podia usar o Zorov O Zorov era tão troll aqui neste ginásio Mas não o vou usar Também não quero voltar para trás agora Não vale a pena Tortera Vou deixar É dois para cada um Tortera tem um orgulho extremamente importante Coronel Coronel Eu não sei qual é Não me estou lembrando agora Mas... Jumper Blazer can Dois para ti E dois para ti Quando é que aquele não pode ter Speed Boost Blazer can com Speed Boost Não admiro como é que é o Uber Vou ao Meteorotaur Fusion Só por causa que ela está quase a metade nível Eu não quero que não esteja ninguém segundo à frente um do outro Eu não vou qualquer um paceteiro Flamuel Não vale a pena não usar Flamthrow Survive Vai ter um Pokémon que eu não gosto Snibe Essas bocarias todas Eu não gosto disso O Green Badge Lava Surf Isto é o Giga Drain, não é? É o Giga Drain? Sim Adoro o Giga Drain Não queres dar o teu tortero? Tor, 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 Tor Haha, uma folha Bem fixe Ok, já podemos ir embora Falando nisso Quero ver se há algum dos meus Pokémon que possam aprender O Giga Drain Provavelmente não Exerte Não há nenhuma capelina do Giga Drain Pergunte-me qual será o último ginásio Pergunte-me qual será o rei de fora Pergunte-me isso tudo Lava Surf Será que é Pokémon aquático ou Pokémon de fogo? Agora fiquei naquela dúvida Mas este jogo está bem feito Isso eu não uso Por acaso agora que me lembrei do meu Milotic Mas eu provavelmente não vou usar a Milotic Pelo menos para agora Agora que estou usando estes Também não estou assim com muita pachorra de treinar Pokémons O que é Pokémon hoje? Lava Surf Psyduck Bem, já conseguimos o treinador E ainda temos um tempo bastante bom até Vamos continuar Por que não? Por que não? Vamos a ver se alguém me dá esta Lava Surf Fala o que? Fala o que? Poliwark 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 Finalmente Só é pena que vais perder Vais levar tanto tempo na boca que nem vais saber de ter rir Spinorax Ainda ajudas demais no que eu estava a dizer Uma vez que vamos ter Talvez Se você pegar que a Nega Aí cai-o Saiba Nao Pode estar Para estar Pikachu Eu vou começar a distribuir o Thunderbolt nessa gente toda guy Nao Pessoal Eu vou passar isto à frente Não há necessidade de eu ter isto aqui desta maneira. Vou passar isto à frente, esta parte é chata, ninguém quer ver isto. Eu perco muito tempo em combates e eu quero perder menos. Por isso eu não devo aumentar muita vez a velocidade do vídeo porque depois a voz pode ficar um bocado fora do... Não fiquem a condizer com a imagem, a imagem aparece, mas a minha voz apareceu já há muitos tempos ou então a minha voz aparece primeiro da imagem e isso fica assim um bocado fuleiro. Mas, bem, pelo menos já sabem qual é o problema. Eu vou aqui fazer uma limpeza geral à casa e passar aqui as coisas melhores. Pelo menos a destranha dos acimais fracos. Não há necessidade de eu ter aqui... A demorar poderes, quando posso simplesmente fazer isto... Left over, vais me dar outro? Agora vamos mais, opa, outra! Mas é, estes treinadores eu vou passá-los à frente. Não há necessidade de uma pessoa estar aqui durante tanto tempo. Bem, agora que alimentou, vou meter o Blaze e Ken. Só por uma questão de... Ops! Fudeu! Fudeu, já me engano anulou. Eu vejo o fogo. E, bem, ali vou meter a Titanfusion. Só, mesmo, porra. E vai. Como eu tenho full heals, posso segurá-lo... E agora eu vou meter aqui o Titanfusion na frente. Ele está quase a metade nível. Por isso, por que não? É a miadinha, tá quieta. Beautiful Pokémon. Ok. Ops. Há aqui qualquer coisa com um Sprite Error ou qualquer coisa de junto. Que não me deixa ir ali. Opa. Já estou gostando. Só que é este Divesurf, ok. Outro ball. Slava Surf. O que? Eu ainda tenho que pagar? Vai andar de barco. E o barco anda de lado. Para me levar para o outro lado. Não acredito. E eu ainda tenho que pagar. Uma destruição eu tenho que pagar. Não faltar mais nada. Pessoal. Achou uma camada de bandidos. Vamos ter agora Blastoise à frente um bocadinho. Também é um bocado injusto. Estar a ganhar tudo e depois este não ganha nada. Não sei. Sim, não sei. Netball. Vamos para capturar insetos. Será que está algum Pokémon novo aqui? Não, sempre era uma coisa. Vou aumentar a velocidade nestas zonas. Porque não há necessidade não. Vou estar aqui a demorar tanto tempo. Porque uma pessoa perde muito tempo. E já sabem. Se a voz começar a ficar um bocadinho fora de contexto do vídeo. Já sabem que é por causa que eu faço isto. Mas também demora muito tempo. E uma pessoa acaba por perder assim um bocado a vontade de ver. E se a minha voz ficar fora de contexto. Não liguem a voz. Vejam só o vídeo. Vamos até cá dentro. Mas para cá os vídeos têm ficado até bastante bons. Talvez foi o que eu nunca vi. Eu vou ver o vídeo. Vou arbitrar. Opa. Dá-me isso para aqui. Dá-me isso para aqui. Sério? Dá-me dar um Arvitar. Assim há papo seco. Dá-me um Arvitar há papo seco. Como se não fosse nada. Opa. Já vou poder ter um Typhoon. Um Typhoon. Nossa senhora. Ainda estou enganando tudo e mais alguma coisa. Já posso ter um Pharrellian. Um Tyranitar. Ao baixo da língua não conseguia dizer. Mas eu não vou treinar-o agora. Talvez tem aqui uma grande quantia de Pokémon. Talvez tanto saiba ir. O Scissor está aqui. Porque eu não sei porque ele não obedece. Pelo menos para já não obedece. Talvez vamos passar aqui umas coisas à frente. Especialmente que esta partícula não pode correr. Então... Vamos passar à frente. Outro XP Share. Ah, esse não é mau de todo. Dois XP Shares para treinar os universos de Pokémon mais depressa. Não é mau de todo. Ou não é mau de todo. É muito bom. E este está sempre a andar de olhar para a terra. Parece que deve ter clones. Que são iguais. Olha o avião. Iiii. Está fixe. Uma pista. Vamos só aqui até aí cima. Ver o que é que tem aqui. Não tem nada. Será que ela mora para algum sítio? Vamos entrar a falar aqui. Vamos entrar a falar aqui. Não, espera aí. Vamos falar aqui. Olha o Asho. Ei! Eu fui àquela casa. Tu não estavas lá. O Asho quer enfrentar a minha pessoa. Também vai ser para aumentar a última correia deste episódio. Mas... Também tem um Pikachu. Mas está mais forte que o teu. Pikachu aqui não é tão forte como no anime. Ah! Vamos ir por aí, é? Não me queres ir para essa banda. Não vais gostar. Essa banda é um bocado perigosa. Pikachu! Eita! Não é por nada. Aí vem o meu Pikachu! Então não volto na cara. Tenho uns Quick Atacos que eu podia apanhar Paralysis. Aqui é o que parece um Pokémon eléctrico. Pode apanhar Paralysis. Se não me engano aqui entendo a volta a cabo dele. Se não me engano aqui entendo a volta a cabo dele. Multicall... Opa! Um Lucario! O que é este? O Pikachu é mais forte que o teu. Um Lucario! Fogo Asho! Alguma coisa está aqui, está mal. É TEM! Espera, isto é o Asho ou o Red? Não estou baixo. Digo eu. Epá, não cheguei a ler. Vou ter que ver o vídeo outra vez e ver. Vai ser mais rápido. Ok, agora vamos. Acá estou, vamos. Por que é que tem aqui? Ah, Maraud. Provavelmente é para aqui que uma oficina tem que ir. Vou falar aqui com esta luz. Ah, preciso de um bilhete. Ok. Opa, é Tunga. Tunga. Opa, é Tunga. Opa, é Tunga. Opa, é Tunga. Opa, é Tunga. Bem pessoal, eu vou parar por aqui. No próximo episódio provavelmente já limpei esta bocaria toda. Por isso vocês não precisam estar aqui vendo. Se houver alguma coisa de relevante para o episódio, eu depois conto tudo. E por favor deixem-me de Subscribe. Para me ajudarem um bocadinho. Agradecer imenso. Espero que tenham gostado. E até ao próximo episódio. Peace!